Oh! Quem está aí? É o Alex. Eu conheço-te. Tu és aquele do teatro. Junta-te ao espetáculo da diversão. Estamos numa missão. Eu vou espiar todo o jeito. E acorda todos os domingos com desafios surpreendentes. Sou um verdadeiro herói. Quer ser um ninja ou não? E muitas aventuras inesquecíveis. Multiplica isso por 10. Este será o espetáculo das vossas vidas. Estou a caminho! Especial animação aos domingos. Em novembro, no TVCineMotion e no TVCinePlus.